Curtindo a lagoa aqui, a lagoa Teragoa MS, a nossa paisagem aí, ó, da lagoa MS. Curtindo aqui, fazendo uma caminhada aqui, na nossa lagoa maior Teragoa. Curtindo a paisagem aqui, ó, da Teragoa MS, nossos passarinhos aqui, os patinhos. Curtindo a lagoa aqui, a coruja aí, ó. Falou galera, curtindo a paisagem aqui, fazendo uma caminhada, falou galera. Abraço a todos vocês aí, vamos curtir e fazer uma caminhada aí, a todos vocês, falou galera. E aí galera, falou, vamos curtir, fazer uma caminhada aí, ó. Tchau. 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 Tchau.